Pois é, toda sexta-feira a gente recebe as dicas saborosas, as dicas de culinária, gastronomia com a nossa querida Nidilins, que hoje está no estilo, hein? Bom dia, Nidilins. Obrigada, bom dia. Seja bem-vinda. Para enxergar melhor, né, meu amor? Gostei do óculos, Nidilins. Olha, você está moderna, hein? Obrigada. Gostei, gostei. Nidilins, segundo o nosso Lessa, a sua hora está atualizada. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, tá? Muito parabéns. Ô, Nidilins, eu já dei dando uma olhadinha no blog com as suas dicas e olha, está arrebentando. Esse final de semana você trouxe coisa boa, hein? Vamos de lambreta, né? Opa, uma lambretinha boa, hein? Será que o alagoano sabe o que é lambreta? Pois é, essa que é a grande questão, que lambreta é um molusco muito apreciado pelos baianos. Como os baianos ali pertinho de Sergipe... Também, né? Eu sei que vocês sempre davam as saídas até a Bahia para comer exatamente as lambretas. Olha só. A foto vem vertida, essa agora aí é o sururu de capote. É, esse é o sururu de capote. É uma tradição... Aqui não é a lambreta ainda. É uma tradição alagoana. Aí sim, né? Ela vem com o pirão, que é exatamente um pirão bem mais rústico, que ele não vai para o fogão. É só o caldo quente do sururu, que o sururu tem um caldozinho, né? Que ele mesmo coloca no leite de coco. E aí a gente joga a farinha e está aí o pirão. É um pirão mexido. Minha mãe chamava pirão escaldado, mas já é mexido. Isso com a pimentinha, hein? Então, aí já está a pimentinha. É do bar Cachorro Engarrafado. Cachorro Engarrafado. Santo Eduardo. Gostei demais do nome. É porque o Vinícius de Moraes dizia que o melhor amigo do homem era o uísque. Então, virou Cachorro Engarrafado. Tem lógica, tem lógica, tá? Olha, é um prato tradicionalíssimo alagoano, né, Nid? Exatamente. É difícil de encontrar, tanto é que é um prato que você tem que ter pelo menos dois dias de antecedência para reservar, porque é um prato para comer no dia. Não dá para guardar, então ele se perde. Então, esse prato, para saborear essa tradição, você tem que ligar para o restaurante e reservar. Por exemplo, quero comer domingo, aí liga hoje. Aí é bom que é tudo muito fresquinho, né? Exatamente. Ou seja, muito bom, muito bom, muito bacana. Vamos lá, próxima dica. Agora sim, agora nós estamos com a lambreta, que é exatamente um molusco, né? Ele é mais gordinho, parente da ostra. E ele também é cozido de forma muito simples. É sal, a pimenta, o coentro, o tomate, cebola, o pimentão. E vem esse caldinho, porque ele também solta um líquido. Inclusive, dizem que é fradesico. É, exalenda. Eu comi e achei assim, foi normal comigo, não sei com você. Mas também é do bar Cachorro Engarrafado, também nos finais de semana. Inclusive, a maioria desse molusco, ele vai todo para Salvador, pouco é consumido aqui. E aí o bar, que é do Cleo Nilson, a gente chama ele de Cleo, colocou essa tradição para os alaguanos também aproveitar. Eu sou fã. Eu gosto também, com o limãozinho em cima. Eu confesso, eu como esse pratinho sozinho, são 12, para mim 12 é o ideal. É, isso com a cervejinha gelada. Não compartilha não, Nid? Não. Tá bom, Nid, mas a gente pede 24. É, pede 24, você come 12, pede 12. Vamos lá, próxima dica. Ah, isso aí é um antipasto, que exatamente ainda, o pessoal que durante a pandemia não pôde trabalhar, no caso é uma médica e um fisioterapeuta, que é o... agora eu esqueci o nome, gente. Ele não conseguiu trabalhar porque ele tinha problema respiratório, trabalhava com fisioterapia, teve que parar. E aí ele criou Santo Antipasto. Repita o nome? Santo Antipasto. Antipasto. Explica, muitas vezes as pessoas não sabem o que é um antipasto, especificamente. Antipasto é uma conserva, feita com azeite, com tomate, cebola, pimentão, outros temperos. Principalmente o azeite é que dá o foco. E esse, nesse caso, ele bota um pouco de açúcar para tirar a acidez. Então aí a gente tem... E serve como uma entrada, né? Geralmente uma torradinha, né? Tem a berinjela e temos a abobrinha, que foi para mim uma grata surpresa. Porque a abobrinha em si, ela não tem muito sabor. Verdade. E aí eles fizeram isso durante a pandemia e virou um negócio dele. Tanto é que acho que agora é a primeira profissão dele. Ficou muito bacana. E deu água na boca. Eu gosto muito de antipasto, sobretudo de berinjela, mas fiquei com vontade de experimentar agora também. Pois é, você pode comer no pão, você pode comer também numa pizza branca. É verdade, boa opção. Boa opção e leve, né? É. E muito leve. Você pode também botar na salada, também fica muito bem. Com certeza, com certeza. Tem mais dica aí, tem? Tem sim. Olha só. Esse aqui é que todo jornalista, eu não digo nem jornalista, mas quem trabalha na área de comunicação aqui nessa região do Faró conhece, que é a Panificação Brasília, que eu chamo que é aquele lanche de padaria, né? O que lanche de padaria, de fato, é o lanche, né? Exatamente, aí nós temos uma mortadela, nós temos um queijo do reino, tomate, cebola, aliás, tomate e... Alface também? Alface, exatamente. Esse é o meu predileto, quando eu saio daqui, eu vou lá na Panificação, Maria Cristina, que é uma das atendentes que está há muito tempo lá na Panificação, quando eu chego ela já sabe que o meu predileto é esse. Qualquer dia desse a gente vai sair, você vai me aguardar terminar o BG para a gente ir tomar esse lanche. Esse é um sacrifício, mas acho que... Então, o lanche de padaria, para mim, ainda continua sendo um dos bons lanches. Eu não sei, até eu digo, acho que é aquela chapa ali. Tem alguma mágica, algum segredo, né? É, dá um sabor especial, porque o que você vai fazer em casa não fica o mesmo. É verdade, é verdade. Eu adoro também o lanche de padaria, sempre que eu posso. É uma padaria com mais de 50 anos, tradicional, no bairro do Faró. Já é, inclusive, muito tradicional, isso mesmo, já é um item a mais, né? Mais um. Hum, isso aí é aquele almoço bem brasileirinho. Não, é um atlápia, um peixe tilápia, um pirão, um arroz, um feijão, uma saladinha. Esse é um prato que pode ter em qualquer lugar, né? Mas esse é super bem feito. E é no centro de Maceió, exatamente na estação ferroviária. A estação ferroviária é um prédio antigo, histórico, e um casal resolveu investir lá, né? Teve a licitação, eles ganharam, e eles, além do lanche, do café da manhã, que é também muito bom, então eles colocam lá uma comidinha bem brasileira, bem honesta, com preço ótimo, que é a partir de 12 reais. Você almoça lá, café da manhã a partir de 10, então, cuscuz, um frango, entendeu? A estação ferroviária é onde tem vários box de alimentação, de restaurante, nores, não, né? A estação ferroviária do trem, né? Ah, sim. Que é ali, já indo para a Praia da Avenida. Sim, sim, perfeito, perfeito. É o prato que tem brasileiro, né? Só tem um estabelecimento. Só tem dentro, um estabelecimento que era só lanche, e quando eles ganharam a licitação, então eles resolveram colocar almoço, e colocaram um almoço bem brasileiro. O que não é muito normal a gente encontrar tilápia, né? Em prato, digamos assim, popular, né? É, porque a tilápia é um peixe mais caro. É, exatamente. Porque a tilápia é um peixe nobre, embora seja do Rio São Francisco, das águas doces, ele é um peixe que o sabor dele equivale à nossa carapeba, que é um peixe nobre. Perfeito. O filé é mais caro que o peixe inteiro, mas ele é muito bom. E adoro a tilápia. Eu prefiro comprar, inclusive, eles compram o filé de tilápia no mercado da produção, que é mais fresco. Eu prefiro do que eu comprar o congelado no supermercado. E aí faz um pirãozinho, que o pirãozinho, um bom pirão é feito com a cauda e a cabeça do peixe. Exato. E são isso que o casal faz. Faz a diferença. E eu super recomendo, é Flor de Sal. O nome é muito bonitinho, né? Muito legal, muito bacana, ótimas dicas. E ele abre de 7 até as 17 horas com a bolsa e lanches. E café da manhã. Também. Gente, olha, todas essas dicas aqui, claro, vocês podem encontrar no blog da Nid, no tnh1.com.br. Tem todos os detalhes, endereço, ó, é de babá, tá? Recomendo. E eu só quero mandar um abraço aqui pra Arnon Cassiano, que amanhã é o aniversário dele. Eu sei que ele é meu seguidor, gosta do meu blog. Então, mandar um abraço, feliz aniversário, saúde, né? Ok, então faço também minhas suas palavras. Nid, mais uma vez, muito obrigado, tá? Por trazer essas dicas tão deliciosas aqui todas as sextas-feiras. Ah, eu que agradeço. Tô esperando só o convite da próxima vez, tá? Vamos na Brasília. Muito bem, muito bem. Ou de Lambreta. É, enfim, quem sabe. Obrigado, Nid Lins!